Abertura Capitão Alteza Enfim Ross me deu 36 horas para levar você Isso foi 24 horas atrás Dá uma forcinha vai? Está atrás do homem errado Seu julgamento está distorcido Seu velho amigo de guerra matou inocentes ontem E existem mais 5 super soldados iguais a ele Eu não posso deixar o médico chegar primeiro Tony não dá Steve Você sabe o que vai acontecer aqui Quer mesmo resolver essa situação lutando? Está legal perdi a paciência Viralho Andou bem garoto Valeu A aterrissagem podia ter sido melhor que a roupa é nova Mas não tem problema senhor Stark Ele é perfeito obrigado tá? Não faz discurso agora não Capitão Sou seu fã Eu sou homem aranha Depois a gente fala disso foi Oi galera Muito bom Teve ocupado Você tem sido um completo idiota Envolvendo o Clint Resgatando a Wanda de um lugar da qual ela nem queria sair Um lugar seguro Eu estou tentando Eu estou tentando impedir que você desmantere os Vingadores Você fez isso quando assinou Tá cansei Você vai entregar o Barnes e vai vir conosco agora Porque somos nós Ouvirá um esquadrão do comando de operações especiais sem a menor delicadeza Colabora Encontramos O Quinjeto dele está no Hangar 5 na pista norte Agora Link Peraí gente Tem alguma coisa que... Mas o que foi isso? Acredito que seja seu Capitão América Ah que maravilha Tem dois no estacionamento Um deles é a Maximove Deixa ela comigo Brody pega o Capitão Estou vendo dois no terminal Wilson e Barnes Barnes é meu